As abelhas Europa foram retiradas por profissionais do centro de zoonoses. A colmeia estava dentro do bosque dos Buritis e foi removida com todo cuidado. As abelhas vão ser levadas para o viveiro da Agência Municipal do Meio Ambiente e depois serão doadas. Essa espécie é venenosa e uma picada pode ser fatal para pessoas alérgicas. As abelhas são extremamente leais e organizadas. As abelhas defendem com a vida a colmeia e a rainha, mas nem todas têm o ferrão e nem o veneno. Inclusive, é errado você falar que é alérgico à abelha. Você não é alérgico à abelha, você é alérgico ao veneno que ela carrega. Tanto que eu vou te dar um exemplo. Aqui na frente, nesse pé de jatobá da mata, que tem mais de 200 anos, olha que lugar legal que elas encontraram para fazer a colmeia. Existe uma colmeia de abelhas. Olha só, parece uma forma de tubo. Vamos mostrar mais aqui na frente? Ela vem nesse vinco da árvore aqui embaixo. Todas essas aqui são abelhas, inclusive vou chegar bem próximo aqui. Mas essa aqui é a abelha silvestre, olha só que pequenininha. Ela não tem ferrão, nem veneno, mas também produz o mel, que é uma delícia, viu? Para mexer com essas pequenas, é necessário usar a roupa de um apicultor. Elas amam locais assim, com tantas plantas e árvores. Dentro do Bosque dos Buritis, encontramos abelhas Europa, jatai e silvestre. As abelhas com ferrão, nós temos que tirar do parque para evitar acidente com a população. A abelha é responsável pela polinização, ajuda na reprodução das plantas. Esta bióloga explica que elas correm o risco de extinção. E se isso acontecer, podemos ter escassez de comida. Mudanças climáticas que estão envolvidas, o crescimento das cidades, elas estão perdendo espaço. É a questão dos agrotóxicos, o uso de agrotóxicos e venenos. Então, elas são animais muito sensíveis a todas essas mudanças.